Nova Manhã. Cérebro Forte com Carla Tieppo. Carla Tieppo que já está com a gente aqui, ó, desde o comecinho do Nova Manhã. Se você tá ligando seu rádio agora, a gente iniciou as celebrações do Dia da Mulher, do Mês da Mulher nesse março, convidando algumas das colunistas da Nova Brasil pra participarem, co-apresentarem o Nova Manhã. E a Carla Tieppo foi a primeira, porque às sextas-feiras você está habituado a ouvi-la aqui com o Cérebro Forte. Só que hoje a Carla não veio sozinha, não. Hoje o nosso Cérebro Forte é forte mesmo. Eu tinha que fazer uma coisa assim, em grande estilo, né? Já que é a primeira vez que eu apresento direto dos estúdios a coluna. Então nós trouxemos um Cérebro Ultra Forte. Ultra Forte. E a gente tá falando do Daniel de Oliveira, que é ultramaratonista, palestrante, autor do livro Destruindo o Impossível. Bom dia, Daniel. Bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Michele. Muito obrigado pela apresentação e pela oportunidade. Gratidão, gratidão a todos que estão ouvindo. É, quando a Carla falou a primeira vez sobre você, ela falou, é um ultra-atleta. O que é um ultra-atleta, Daniel? É quem faz modalidades que são fora do convencional, né? Por exemplo, o termo ultramaratonista é pra quem corre distâncias a pé maiores do que a maratona, né? Distâncias maiores que 42 quilômetros. No meu caso, eu surgi como ultramaratonista participando de provas de 100 quilômetros de corrida e provas de quem corria mais durante 24 horas, né? Uau! Só que eu só tive um resultado expressivo quando eu me tornei ultratriatleta. E aí eu incluí a natação e o ciclismo às ultradistâncias. E todas as distâncias que são maiores que a distância de um Ironman, né? Maiores que 3.8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida, são chamados de ultratriatlon, né? Por isso ultratriatleta. E a prova que me coroou, né? Como o homem mais resistente das Américas, é uma prova onde eu nadei 76 quilômetros de forma contínua, depois pedalei 3.600 quilômetros, depois corri 844 quilômetros. Bati e estabeleci um recorde pan-americano e me tornei o terceiro melhor do mundo, né? E por isso ultratriatleta. Homem mais resistente das Américas no nato. Daniel, e como é que você iniciou esse trabalho no esporte? Você vem lá de que você era pequenininho, foi depois de adulto, como é que foi o seu trabalho? A minha aplicação atlética foi uma resposta a uma infância de bullying e de pequinês, né? De sentimento de pequinice. Mas por quê? Você era baixinho? Não, eu era pamonha. Vocês conhecem o termo pamonha aqui? Então, eu era ruim em tudo. Era aquele que ficava, que ninguém participava, chamava pra jogar futebol, essas coisas assim. Era o último a ser escolhido. Era o último a ser escolhido. Vai pro gol. Isso, não, nem no gol, por amor de Deus. Era café com leite. O gol precisava de reflexo, cadê o reflexo? E aí com isso, quando eu cheguei na adolescência, com 14 anos, eu comecei na musculação, e aí aprendi que eu tinha a habilidade de poder escolher o meu destino, escolher o que ia acontecer. E depois eu nunca mais parei, depois eu agreguei o ciclismo, comecei a ganhar um pouco de liberdade pedalando, depois entrei em corridas de velocidade, 100 e 200 metros, onde eu era medíocre, era o pior corredor da cidade. Caramba! E depois dos 20 anos, aí quando eu fui pra faculdade, aí comecei a... Eu li um livro sobre um americano que fazia essas provas, né, de ultradistância. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. E aí nunca mais parei. História deliciosa, gente. Nesse livro tem uma frase que eu acho que vale a pena a gente destacar, né, Daniel? Que é uma frase que você repete nas suas palestras, que você sempre fala que é muito motivadora, porque não tem a ver só com o ultratriatletismo, né? Conta pra gente que frase é essa. Pois é, me jogou na fogueira. Agora imagina qual era a frase que você... O que um homem faz, o outro pode fazer. Não, essa frase era do filme da Sessão da Tarde. O filme da Sessão da Tarde é maravilhoso. Depois que eu li o livro e aí conheci a história dele, aí essa frase fez muito sentido. Porque aí eu pensei, pô, se esse cara conseguiu fazer, então eu posso fazer também. Como é que é a frase, então? Aquilo que um homem faz, o outro pode fazer. E é um entendimento que não existe nada em mim e não é contido em cada uma de qualquer pessoa, entende? Eu gosto mais daquela, não sabia que era impossível, foi lá e fez. E tem a ver com o seu livro, né? Destruindo o Impossível. Mas antes de você contar um pouquinho disso, eu queria só explicar por que a Carla está aqui. Qual que é o seu papel, Carla? Você é a personal dele, a personal mind? Na verdade, antes de mais nada, a gente tem uma parceria, né? De desenvolvimento humano, ele me ajuda, eu o ajudo. Então não existe nenhuma relação assimétrica. Mas eu entrei na vida do Daniel, especialmente no final do ano passado, e a gente está há uns 3, 4 meses trabalhando juntos, na perspectiva dele alcançar um feito inédito para qualquer homem no mundo, né? E o desejo dele, e o meu também, por isso que a gente está junto, é que ele seja capaz de não só realizar esse feito, como também ser o vencedor desta prova e bater um recorde mundial, porque afinal de contas vai ser a primeira vez que essa prova vai ser realizada. Então, dado o grau de dificuldade que ele vai enfrentar esse ano, eu estou o apoiando, buscando como é que, a partir do meu conhecimento com neurociência, estudando o que ele faz, porque basicamente um ultra triatleta é um trabalho muito mais mental, obviamente precisa ter um físico que dê conta do desafio, mas é um trabalho mental. Então a gente tem estudado, inclusive usando equipamentos neurocientíficos para analisar quais são os recursos que ele usa e como é que a gente pode potencializar esses recursos que ele já tem, porque definitivamente o desafio desse ano é bizarro, né Daniel? Quer contar um pouquinho sobre ele? Sim, é a maior prova de ultra resistência que já existiu no mundo, vai ser uma prova inédita, para o organizador já é um grande desafio, é onde eu vou ter que nadar 114 quilômetros, pedalar 5.400 e correr 1.260 quilômetros de forma contínua, vai ser um mês de ação ininterrupta. Eu dormindo quanto assim no meio disso? A estratégia que normalmente eu uso, eu consigo jogar 3 dias sem parar, então eu faço toda a natação sem sair de dentro d'água, consigo mandar um dia inteiro pedalando e aí depois eu começo a dormir de 3 a 4 horas por dia até terminar a prova. A gente está falando de quanto, Carla, que você falou? Corresponde à distância somada de 30 provas do Ironman, né? A gente até brinca que quando alguém fala ah, completei um Ironman e tal, é 3% do que ele vai fazer. Do que ele vai fazer. Não, vocês falando esses números, parece a gente falando assim, ah, o governo arrecadou 1 trilhão, 250 milhões. É um dinheiro inimaginável. É, a gente não consegue nem quantificar. E como é que se alimenta nisso, Daniel? Se alimenta, geralmente, em movimento mesmo. A gente treina comendo em cima da bicicleta, né? Comendo, correndo, né? Ela diminui o ritmo e tal, para poder fazer uma deglutição. E a natação é feita numa piscina, então a comida é colocada na borda da piscina, a gente passa de tempos em tempos e pega, né? Come o quê? Come de tudo que você puder imaginar. Totalmente comidas hiper sódicas, hiper calóricas, tudo hiper. Hiper. Tudo ultra, né? Tudo ultra. Porque o consumo, o gasto, né? O gasto diário varia de 15 a 20 mil calorias por dia em ação. E é praticamente 10 vezes o consumo diário normal, né? De uma pessoa normal. É, só para a gente ter uma ideia que os ouvintes, né? Estão impressionados aqui, mandando mensagem. A Adriana falou, minha nossa senhora, que vergonha. Eu suando para pedalar 3 quilômetros. Aí tem outra coisa, já corriu 80 metros. A gente brinca, né? Porque parece inatingível. É, isso é uma coisa muito interessante. Porque, de verdade, acho que a grande superação do Daniel é fazer tudo isso sendo brasileiro. Acho que esse ponto é um ponto interessante da gente mencionar. Porque você acabou de perguntar o que é que come. Obviamente que se a gente tiver na beira da pista lá com ele, uma equipe de 6, 7, 8 pessoas, que é o que acontece com os rivais dele. Quando ele corre, por exemplo, essa prova do triplo deca. Quem pode ganhar? Ele, um polonês e um francês. São essas 3 pessoas que podem vir a ganhar essa prova. Na verdade, até, quem sabe, completar. Completar pode ter mais alguns e tal, mas ganhar são esses 3. Qual é a diferença entre o Daniel, o polonês e o francês? A equipe. Então, esse ano, eu estou entrando um pouco nesse jogo também, para tentar ajudá-lo a ter o staff que ele merece. Porque ele fez o que ele fez até agora em condições muito adversas. Se ele tivesse, na beira da pista, uma equipe pronta para alimentá-lo da melhor forma possível, um treinamento mental da melhor forma possível, se esse tipo de prova fosse reconhecida no Brasil como um ato, como os europeus reconhecem. Os europeus adoram essas provas de ultratrilhato, ultramaratona. Eles acham isso uma grande superação. E eles, não só os corredores, como a população está na beira da pista, estimulando, incentivando. Então, quando o polonês chega lá na beira da pista, ele tem 12, 14, 15 pessoas, cada um para fazer uma coisa diferente. E a última vez que o Daniel fez um duplo deca, que é 20 vezes o Iron Man, estava ele, a esposa e o irmão. Olha só. Gente, é muita diferença. Porque os europeus têm uma tradição maior nisso, tem mais incentivo financeiro, patrocínio. Aqui no Brasil é muito difícil ainda? Aqui no Brasil a gente não tem nada disso, né? Nada, zero, zero. Sem contar as condições de treino, né? Você olha as estradas da Europa, por exemplo, para treinar o ciclismo, né? E olha as nossas estradas, a gente se arrisca todos os dias que está na estrada. Isso é uma grande diferença. Deixa eu contar um caso que você me contou, rapidinho te interrompendo, que eu fiquei chocada. Ele agora veio para São Paulo, né? Ele está comigo em Jundiaí, no interior de São Paulo. Você é de Santa Catarina? Sou de Blumenau, aham, Santa Catarina. E ele sempre treinou lá em Blumenau e tudo mais. Eu falei para ele, poxa, você está achando aqui as condições melhores ou piores para treinar? Ele falou, olha, aqui tem bastante trânsito, mas os carros não tentam me matar. Eu fiquei pasmo, eu falei, achei que ele estava brincando. Eu falei, como assim? Ele falou, lá, todos os dias, algum carro, alguém joga o carro em cima de mim. Como se eu estivesse atrapalhando alguma... É assim, é uma mentalidade muito maluca, né? Daniel, eu queria saber do mental nessa história. Qual é o papel que tem o mental num projeto como esse? Uma coisa é você ter o físico ali, ter a resistência e por aí vai. Mas imagina que o foco no mental também seja muito importante. Sim, é o mais importante, né? A gente sempre fala que o preparo físico, né? Você ser forte é o mínimo. Todo mundo que está lá é forte. Ninguém que não esteja forte, esteja apto, vai para uma prova dessa. Mas o autogerenciamento e o entendimento do estresse, da ansiedade e o gerenciamento das emoções é o que faz toda a diferença. Porque a gente vai contra tudo que é do instinto humano, de autopreservação, né? Então a gente fica sem dormir, a gente come de forma precária, a gente sente dor o tempo inteiro, é 24 horas por dia de dor, o corpo não chega a relaxar, né? Então tudo é anti-sobrevivência, assim, quase isso. Então você entender as emoções que surgem diante dessas dificuldades, desses conflitos, é o que permite que você possa seguir em frente, apesar de tanta dificuldade e que a gente em alguns momentos tem a percepção que nunca vai acabar. E tem um tema interessante nessa história da emoção, porque em geral quando a gente escuta isso, a maior parte das pessoas compreende que tem que controlar, reprimir, angustiar as emoções. E o que eu tenho visto, eu já tinha uma ideia teórica sobre isso muito forte e o Daniel tem comprovado isso, que é uma coisa que eu sempre falei em palestras, que era uma aposta que eu tinha, muito robusta, que o recurso não é o controle das emoções, é você usá-las a seu favor. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo algumas testagens e eu pedi pra ele, aumenta essa potência pra eu ver, e ele começou a puxar uma raiva, uma coisa que ele trouxe ali, ele estava batendo a 150 batimentos por minuto na bicicleta, não, a bicicleta parada, uma bicicleta no rolo, e em 15 segundos ele foi a 170. Então é como se ele pudesse controlar os batimentos cardíacos dele, óbvio que não diretamente sobre o coração, mas usando a emoção como um recurso pra aumentar a potência. Quando a maior parte de nós tenta reprimir suas emoções pra manter uma racionalidade, que quem estuda neurociência sabe, é muito menos potente do que a emoção pra governar nossos comportamentos. Mas de certa forma, ele tá controlando a emoção dele, no sentido que ele fala, agora eu quero sentir raiva, pra me dar mais potência, não é? Ele tá usando as emoções a ser isso dele. É, manipulando de certa forma as emoções, não é fácil, né? A gente chama isso de gerenciamento emocional. Gerenciamento, é boa palavra. Agora, por exemplo, você ouve música? Porque a gente vê lá, quem que era? O Phelps, né? O Michael Phelps. Michael Phelps, sempre entrava com a música, aí ficava especulando que música que ele ouve, que ele é tão rápido. Como é a música no seu treino? Eu, particularmente, não ouço música, porque eu preciso estar em contato com tudo que tá acontecendo dentro de mim. Eu preciso estar olhando, fazendo raio-x constante sobre aquilo que eu tô sentindo, e a música cairia mais como um entorpecente, que ia me distrair, me desfocar. E isso eu não posso deixar acontecer, entende? Porque aí eu posso até cometer erros por conta da influência musical. Então eu preciso sentir a minha respiração, preciso ouvir a minha passada, por exemplo, entende? E aí, por isso, sem música. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, o Eduardo Radael, que ele mandou aqui no celular, dizendo o seguinte, pergunta pro Daniel se ele já encontrou algum daqueles que chamavam de pamonha. Muito bom. Se eu encontrei algum colega antigo, sempre, dos pamonhas. Algum desses que faziam bullying. Ah, sim, isso... Eu tenho bastante alegria em relação a isso, porque as pessoas que me oprimiam quando eu era pequeno, hoje, eu digo que tá um fim de carreira, e aí eu pareço extremamente mais jovem do que eles e por aptidão física incomparável. E é bem curioso. Quando você muda uma mentalidade, você realmente pode construir uma realidade totalmente diferente, porque você começou a olhar pras coisas de uma maneira diferente. E aí, quando você vê pessoas que seguiram a vida toda com o mesmo padrão de mentalidade, como elas começam a involuir com o passar dos anos. Isso me dá alegria pelo meu caso e me dá tristeza pela involução dos meus colegas de antigamente. Ontem nós fizemos um teste rapidinho com ele. Deixamos ele monitorado pra duas funções. O que a gente chama de segurança psicológica e uma função de imersão, que seria essa atenção focada. Porque ele disse que ele fica o tempo inteiro focado em si e tal, como se ele é um mindfulness ou até uma auto-hipnose, mas eu duvidei, obviamente. E aí, botei o aparelho, é porque eu sou uma cientista. Não tem como, não posso aceitar as coisas assim. Aí, eu coloquei o aparelho pra medir. E é impressionante. Ele passou três horas, né? Treino na bicicleta, numa imersão acima de 90%. Que é uma coisa que não acontece com nós pobres mortais. Temos que buscar isso. Ah, rumba! Mas é... E a meditação faz parte do seu treino também? Só meditação, sem ser em ação? Eu treinei meditação durante muitos anos. Comecei a treinar meditação com 15 anos de idade. E treinei de forma ininterrupta. Hoje, eu tenho habilidades de entrar em estado meditativo, que é bem fora do comum. Eu posso entrar em estado meditativo fazendo qualquer coisa. Incluindo natação, ciclismo e corrida. Isso é uma das habilidades que eu desenvolvi. Muito legal. Olha, dá pra ficar conversando aqui mais uma hora com você. Porque a Carla estava falando da questão do frio e do calor também. Ele enfrenta várias condições adversas. Porque ele está focado especificamente não em reagir a elas, mas em aceitar as condições. Gente, eu com sono e com fome, ninguém me aguenta. Mas eu sou capaz de superar isso, certo? Esse é o ponto. Vamos levar a Michelle para um treinamento de cérebro forte. Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Você tem hoje uma percepção sobre as dificuldades. E se você mudar essa percepção, a dificuldade vai mudar pra você. É basicamente isso. Então, tem técnicas pra tudo, né? Técnicas pra enfrentar frio, técnicas pra enfrentar o sono. Enfrentar não, é entender, né? Quando você entende, você não precisa lutar contra. Você flui a favor. Essa que é a questão. Eu repito sempre. Que sempre que você lutar contra algo que é natural, você vai perder. Tudo que você pode fazer em relação ao que é natural é fluir com. E aí você fica absurdamente forte. Então, entender aquilo que está acontecendo permite esse fluxo. E é isso que a gente precisa fazer na vida como um todo. Pra todas as adversidades. Eu sabe, Michele, que ele vai me treinar. E quando a gente for fazer a prova na Itália, que é em setembro, essa prova que ele vai fazer. Eu estou provocada a realizar um Iron Woman. Eu vou chamar de Iron Man, né? Um Iron Woman. E com 54 anos de idade, depois de ter corrido no máximo 10K. Olha só. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Essa gente, você vai contar. Bom, a gente vai falar sobre essa história ainda muito aqui na programação da Nova Brasil. Por falar em idade, você tem que idade? 42. 42. E você é ultramaratonista há pelo menos 14 anos. Ultratriatleta. Ultratriatleta, desculpa. Eu sou ultramaratonista há 17 anos. E ultratriatleta há 7 anos. 7 anos. Muito bem. Olha, entre as muitas mensagens legais que a gente recebeu aqui, a da Magna, que é de Belo Campo, na Bahia. Falando, eu vou fazer uma prova de 50 quilômetros em maio. E essa é a motivação que eu precisava para seguir firme aqui no meu treino. Isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz quando eu percebo que as pessoas se sentem motivadas e entusiasmadas a partir de ouvir as coisas que eu faço, né? E eu sempre quero que as pessoas entendam que aquilo que um homem faz, o outro pode fazer. Então, se eu posso fazer algo que parece inacreditável, qualquer pessoa pode fazer algo que parece inacreditável também. É isso. Das pequenas às grandes coisas. Muito bem. Muito bem. A gente agradece demais a presença aqui no estúdio do Daniel de Oliveira, ultramaratonista, palestrante, autor do livro Destruindo o Impossível. Obrigada. Boa sorte. E vá contando aqui pra gente. A Carla, com certeza, vai ajudar a gente a saber do seu desempenho. Muito boa sorte lá na Itália, certo? Tá certo. E gratidão. Eu agradeço a oportunidade e fico bem feliz por esse espaço. E qualquer pessoa que tiver curiosidade de saber um pouco mais, pode me seguir no Instagram, arrobaultradanieldeoliveira. Eu vou ficar bem feliz em responder qualquer dúvida ou curiosidade. Gratidão e ótimo dia a todos. Obrigada. Daniel, a Carla continua com a gente. É isso. 7 e 5 agora. Tchau. 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 Tchau.